Alô amigos do M30, estamos aqui na arena final de jogo, a equipe do C.R.A. consegue uma grande vitória e nesta noite quem faz três gols, pede músico, Valdes, artilheiro do C.R.A., fez três gols, qual é a música, Valdes? Olha aí, a música é Gratidão, eita meu, esse filme não dá boa agora, revelação, toca aí pra gente, Gratidão, valeu! Muito bem, Valdes, queria que você falasse um pouquinho do jogo. Certo, o jogo começou bem, a gente, dois times igual pra igual, o time da gente é a juventude, o C.R.A. é um time mais velho, mas sabe agradecer bem a bola, e o que valeu foi, acho que a perna que a gente tem mais do que ele, mais preparo, e aí o time dele foi cansando mais, e a gente, graças a Deus, saiu com a vitória. É isso aí, Valdes, quem faz três gols, pede música no M30, então gratidão, valeu! Dá a força da like lá no M30, valeu! Isso aí, valeu, valeu!